Então galera, hoje nós vamos fazer aquela gameplay do Doku, jogando com ele em tudo um E no final do vídeo eu vou apresentar pra vocês como ficou a versão do Doku Esse vídeo eu estou gravando ele em live, então se você não me segue lá nas lives Link na descrição lá na Twitch e no Youtube também Inclusive essa live vai ficar gravada no Youtube, nem em lives Então não perca lá essa oportunidade de ver essa live de Doku Divino, tá? Então a gente vai fazer as duas primeiras lutas aqui, aí eu vou continuar a live E depois faço o corte, no final da live eu vou upar ele e gravo pra vocês, beleza? Como é que vai ficar os upskills do meu Doku Divino? Porque eu vou fazer o treinamento dele completo na live que está graça sendo gravado esse vídeo Então vamos falar das desvantagens do Doku sem upskill Primeiro, até que base dele não é lá grandes coisas, né? Só acumula sangramento, faz uma diferença aí mais no 4 Mas isso é mais pra coisa de Shura, Sapur Eu inicialmente não pretendo upar Essa skill aqui eu pretendo, vou ver se eu deixo ela no nível 5, tá? Vamos ver conforme eu for upando aqui as skills Mas no level 1, o que eu tenho de efeito? A Tonfa e a Tonfa tem o benefício de deixar ela de custo 2 para custo 1 Esse é o único benefício que eu tenho de deixar a skill nível 1, tá certo? O buff vai ser beirando a podridão, né? Somente 10% aí Mais vida segue Dá pra fazer alguns combinhos que eu não vou utilizar, por exemplo, de ser divino nas formações que eu utilizei E também dá pra gerar 1 ponto de energia extra ao custo de 20% dos meus pontos de vida E também a redução de dano, aumento de dano por ativação de arma vai ser muito baixo Se eu não me engano vai dar o que? 18%, né? Começo com 18% de redução de dano E vou reduzindo a redução de dano pra aumentar o dano Mas pretendo não usar o ataque base pra eu ficar 9 em 9, né? 9% de redução de dano e 9% de aumento de dano Se você não entende ainda como que funciona o doco divino Ficou alguma dúvida sobre as skills, sobre como que funcionam as armas Clique no card da sua review e bora lá conferir a sua gameplay E ver se eu vou omitar e conhecer pelo menos dois times dele aqui Ó, então beleza, a gente vai começar banindo o Thanatos Eu não sei qual time eu posso É, ó, vou começar com o banindo o Thanatos Mas vamos seguir o padrãozinho O problema é que eu tô no imortal E... não sei o que vai acontecer não Então, beleza, banindo o Artemis, banindo o Thanatos Eu não tenho time que eu estava pensando em usar o doco Ele tem o feuzão aqui Vamos ver se vai funcionar Olha o gerenciamento de energia aqui Vou começar com 6, menos 1, 5 Eu posso buffar tanto o orfeu quanto o araia Deixa eu ver se vai dar isso 6, 5, 3 e 1 do 4 Eu consigo ativar todos, né? 1, 2, 3, 7 de energia Isso mesmo Olha só O doco ativando aí passivamente Só que aqui eu deveria deixar o meu doco divino atrás do araia Mas é... Não, não necessariamente atrás do araia não Isso aqui é... ignora essa informação Porque o araia é atacante ativo, né? Então pode ficar na frente Ah, vamos usar o ataque bateiro e utilizar o Artemis Aí seria Z É que ele também não ataca o orfeu, não? Não pode atacar ele para eliminar, não ataca Ele recupera a vida só Vou ter que esconder aí o meu orfeu Aí a gente sempre fica na dúvida Vamos no orfeu ou vamos no araia, né? Pô, cara, para de bater aí no meu orfeu, cara Você é muito bombado Mas eu acho que eu vou no orfeu por causa do milo Nossa, que difícil, cara Difícil pensar agora, hein? O problema é que tem aquele aldeba ali, velho Deixa eu esconder ele aqui Porque daqui a pouco ele falece só com os contra-ataques Vamos colocar aqui no orfeu para ele fazer mais dano E também ele... Sei lá, velho Sei lá Tem que começar a curar isso, senão vai ficar tenebroso isso Olha o Kelly chegando aí também Seja bem-vindo, Kelly O meu orfeu está 1,5 Deixa eu ver Vixi, 1,5, 1,4 Vamos aumentar o dano dele aqui O problema vai ser o Xungi Bina, hein? Será que eu vou sacrificar? Vamos tentar aqui Vamos usar mesmo o Teu E já vamos desembolar aqui nos ataques do Arai Mais um aqui E ele vai finalizar, né? Assim, o Arai Eu acho que poderia ter sido melhor o Arai Eu não sei Sempre dá para ficar uma dúvida, né? Volta aí, né? O lance aqui é esse Xungi Bina que... Olha o dano que o Meio está causando, né? Pelo menos vai eliminar ali o Sorão, né? Pô, velho, olha só Todo mundo já na marquinha ali Tensa, hein? Tensa, hein? Outra estratégia que eu pensei com o Doku Divino Seria colocar ele também como The Bunter, né? Você colocar aqui um desacelerador e tal Mas ele é o único de Fada no time Por isso que eu deixei dessa Vada Eu não sei se eu botei o dano, então vamos... Ah, ele tinha outra paradinha ali, mas enfim Vamos ativar aqui de novo Olha, já reduzi meu custo aqui em 1, como vocês podem ver Eu não vou usar mais que o 2 dele porque não faz muito sentido, né? O problema é esse Xungi Bina, galera É esse Xungi Bina É uma Praga do Inferno Temos um Milão de Bina também que é uma Praga do Inferno, né? Mas essa primeira aqui, infelizmente, não deu boa Mas vocês viram que o Doku Divino ainda deu pra ficar na conta Com o gerenciamento de geração, né? De um de energia e tal Então não foi tão bom assim, não, galera Vamos pra próxima luta Tem um desconecte aqui, velho Parabéns E o outro time que eu pensei é utilizar o Saga Maligno, né? Com a minha amada Xungi também Então temos aí a Vague 1 de energia que eu vou poder gerar com o Saga Maligno A Xungi vai gastar Caso o inimigo não gaste aí Deixa a minha Xungi jogar sem gastar energia E posteriormente o Saga sair pulando em alguém Eu vou ter ainda 1 de energia no Xungi Que eu posso usar no borboletão Então olha só Mais estratégias aí Pra utilizar o Doku Divino Com... Com Fala, com sua build Tipo... Nem exemplo Pensando em estratégias Pra usar o personagem Vamos ver Vem aí Tinha um tapinho Desenfermo, cara Tapinho O lance é que seria interessante Se eu montasse uma build também Que tenha curandeiros, né? Eu tô hypadíssimo de fazer essa mesma build Mas no lugar do Xungi Vou colocar uma Saori CR, né? Agora que ela vai ser lançada Quer dizer... Já vai ser lançada, né? No momento que a gente estiver postando esse vídeo Aí o... Tem um cavaleiro de Lobnash, cara Vamos responder aqui Porque o cara demora pra caramba Eu vou jogar E aí 5 XP Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Então já virou lenda ali Que Saga Maligno é assim, gente? Cara, é maligno mesmo Então a gente vai gastar nossos pontos de vida aqui Maravilhosos Gastei, gastei pra caramba, inclusive, né? O problema aqui é que eu não tenho quem buffar Né? Esse time aqui tem essa zika No momento dá pra buffar o Mil, né? Mas vai ser interessante o Mil na próxima rodada Outra sugestão também que eu pensei É buffar o Saga Maligno, já pensou? Se esse cara tiver com uma Júnior, um Shiro Divino Mas aqui eu acho que eu vou... Ah, vamos colocar no Mil mesmo Na próxima ação aí o Mil já vai ficar melhor, né? Porque aí o Mil já vai se transformar E já vai ter... Ixi, agora eu não sei O que que ele foi? Nossa, ele foi no... O Boboletão, velho Ridículo esse cara E o problema é que o Mil vai fazer o cara Parece purificar, né? Esse Mil aqui tá nada a ver, esse Mil, hein? Vamos sacrificar os pontos de vida dele Então só pra ele... Não colocar nada lá nos adversários Pelo menos o meu Saga tá com bastante pontos de vida Eu espero que ele elimina... O Odisseus daqui, né? O que que ele colocou? Colocou no Hava Tá de ter esse mesmo Mas a roca dele é flop, né? Isso aí Fechou Ó, ótimo Foi ótimo essa jogadinha aqui O Odisseus já vai perder a vida dele em breve Vamos ver se ele vai sacrificar a Artene ou não Pode pensar a King Pode pensar a King Mas não a King não, mano Sacrificou a Artene e ele deve ter ativado o Revive, né? Nem ativou o Revive Ixi, coitado do Mil, velho Ativei aqui Beleza, pelo menos o Araia dele tá top aqui, né? Vamos buffar aqui o Hada A gente não tem ataque extras aqui, né? Esperava mais do Nohava? Esperava, né? Tem o Milu do cara ali Que agora vai arrebentar Na próxima rodada o Milu dele já vai me arrebentar todinho Com os ataques em área Ó, tive meu escudo, né? Bem flopadíssimo, inclusive Vídeos de passagem Beleza, para de atacar Aqui, pelo menos, vai dar pra dar duplo rato Deixa eu ver O Aldeba do cara joga Ou tem que eliminar Não, não vai dar pra dar duplo rato Por causa do Milu, né? Mas vou ter que passar um turno Efeito porrada Porque O negócio aí vai ser tenso, hein? Ó, o Andy mandou aqui, inclusive, na live Será que os Divinos vão receber reparo algum dia? Com certeza O lance dos Divinos é porque Todos ainda são bons, exceto a Ioria Divino, né? Mas quando eles saírem do meta Tirando a Ioria Divino Porque o Ioria Divino nunca entrou no meta Eles vão receber reparo Inclusive, a Ioria tá na minha lista hoje De prioridade Que vai receber A qualquer momento Um Despertar da Armadura, né? Porque hoje Ele é o pior personagem Do jogo, né? A Ioria já vai passar dele, né? Quer dizer A Ioria teve balanceamento Em breve vai ter Vígios da Ioria Que a Ioria minha já te ganhou um par Inclusive Vamos lá Agora é a destruição Ah, sério, velho? Ridículo esse jogo Agora a gente flota aí Com o Milo, né? Pô, mas isso aí foi um pouquinho Da gameplay Do nosso Doco Divino Com as suas skills tudo aí Viu como eu consegui pensar Em algumas Estratégias com ele Infelizmente não deu aqui, né? Pra brincar Nas fotos também No personagem é tudo um Mas, pô Foi uma estratégia bacana Espero ter inspirado vocês A montar alguns times Com o Doco E em breve Vai ter a versão Do Doco Divino Com seus up skills Com esses times aí A qualquer momento No PDP Aqui no canal E aproveita Agora que eu vou apresentar Inclusive O meu Doco Divino Nas vezes Deixa a cara Marroca Sua like Sua inscrição E se possível Compartilhar Então fechei aqui O treinamento Do Doco Divino Restituição aí Completada E agora eu vou apresentar Pra vocês Como é que ficou O meu Doco Divino Essa aqui é a versão final Do meu Doco Divino Eu pensei em deixar ele Um 5 5 quase Como eu já havia dito Pra vocês E eu ganharia Um up skill Que ficaria de sobra Como vocês viram Eu resgatando Eu iria upar No ataque base Mas Eu já fiz aqui Depois eu vou Pegar mais um Uma cópia dele Via fragmento Que eu Estou upando A amizade dele Então depois Eu passo aqui Para nível 5 Só gastar aqui 3 livros Não é bom Que eu vou testando ele Sem o escudo Aqui no final Já uso ele Como debuff Aqui Eu não pretendo Deixar nível 4 Por causa do Shuruki Sapuri Eu pretendo Usar ele Usando essa skill Aqui Dele Tá certo E como Iria fazer Fechar o treinamento Dele Por isso que eu já Deixei aqui nível 4 Pretendo Futuramente Deixar o nível Nível 5 Também Aqui para ver O zinho Buff E também O geração de energia Super suave Essa aí É a versão final Do meu doco divino Que vocês verão Por um bom tempo Aí Com essa build Eu não sei Se eu vou gastar Livros inicialmente Aqui para deixar No nível 5 Com pressa Ou não Porque até mesmo Eu pretendo Gastar Cerca de 30 livros No Shura Eu pretendo Eu pretendo Deixar ele 5 5 3 5 Talvez Então vai ser Um personagem Que eu vou gastar Bastante livro Então vamos Pouquinho aqui Com o pé no freio Beleza Eu tenho ainda Os 30 livros Já do Shura Do Sapuri Mas vamos ver Como ele vai chegar E esperar Que os próximos Personagens Não sejam tão caros Assim Então é isso Que eu vou fazer Amazonas Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham Curtido a barba Do vídeo Comentei Como você deixou O Zé Pesquio Do seu doco Ou se você Esquipou ele Se você Esquipou Por qual motivo E para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter review Do doco Aí nos cards Outros vídeos Sugeridos Esse daí na tela Valeu E fui E aí